O Vale das Sombras 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 Segui, eu segui Eu nem vi, eu nem sei Só sei que segui Eu nem vi que eu deixei O Vale das Sombras O Vale das Sombras O Vale das Sombras Se olhasse pra dentro você tava ali Todas as dores e todos os amores Perdidos e cores hoje são quem são Todas as perdas e todas as quedas Hoje se tornaram a superação Todos meus medos e todos os segredos Foram revelados, eu tive a visão Não abra mares, mas onde estiveres Sempre abre a porta do meu coração Todo dia foi saudade Todo dia foi maldade Todo dia foi o que todo dia foi Hoje todo dia eu sou verdade Me deixa voar no teu céu Me deixa voar no teu céu Me deixa voar no teu céu Pra escrever esses versos Na superfície da lua Pra toda noite você vê Eu segui, eu segui Eu nem vi, eu nem sei Só sei que eu segui Eu nem vi que eu deixei O Vale das Sombras Por onde eu passei O Vale das Sombras Por onde eu passei Segui, eu segui Eu nem vi, eu nem sei Só sei que eu segui Eu nem vi que eu deixei O Vale das Sombras Por onde eu passei O vale das sombras, por onde eu passei Eu preciso rezar, eu preciso rezar, eu preciso rezar e agradecer Eu preciso rezar, eu preciso rezar, eu preciso rezar Eu preciso rezar, eu preciso rezar, eu preciso rezar e agradecer Foco, força e fé